Atenção emissoras, em cinco segundos, formação de rede obrigatória para a vinculação da propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Coronel Adalberto, é dez. No programa de hoje, Coronel Adalberto fala da saúde na cidade de Araraquara. Você ou alguém da sua família já enfrentou filas de meses ou até anos para fazer uma cirurgia? É um dos problemas que aflige a saúde na cidade de Araraquara. Precisamos resolver isso com urgência, acabando ou diminuindo as filas de cirurgias eletivas. Vamos buscar recursos junto aos governos estadual e federal para viabilizar o mutirão das especialidades. É preciso segurança para mudar a saúde na cidade de Araraquara. Vote certo. Vote Coronel Adalberto. Ei Araraquara, eu sou a Lúcia Furtado e está no ar o programa Edinho Prefeito, Damiano Vice. E hoje a gente começa com a música que a cidade toda vai aprender a cantar. Sabe quem é que conhece a cidade como a palma da mão? Que sabe o que a gente precisa e que cuida da população. Quem é que se preocupa sempre em ver Araraquara crescer? Quem pensa em direitos iguais, sem deixar ninguém pra trás. É, 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 é Edinho. É ele que faz diferença, a voz da experiência. É, 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 é Edinho. Nossa Lua até arrepiou, porque essa letra fala exatamente como é o Edinho, o nosso prefeito. Enche a gente de esperança, né? Muito, André. Mas escuta essa fala da Helena Nainha, nossa secretária de saúde sobre o Edinho. Super verdadeira e emocionante. Olá, gente. Vocês têm acompanhado a nossa luta no controle da pandemia. O esforço de todos os profissionais da área da saúde, diversos profissionais da prefeitura. E com isso temos uma campanha vitoriosa em relação ao controle da pandemia no nosso município. Mas isto só aconteceu porque tivemos um grande líder. Prefeito Edinho, que tem feito um trabalho de liderança incomparável em Araraquara e região. Edinho, ele é humano e principalmente uma pessoa que se preocupa e gosta muito de gente. É, 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 é Edinho. A voz da experiência. É isso aí, André. É isso aí, Lúcia. Muito obrigado, Helena Nainha. Muito obrigado por tudo que você tem feito pela cidade de Araraquara. Muito obrigado aos ouvintes que estão nos acompanhando. Muito trabalho, coragem, confiança na nossa equipe, confiança nos nossos servidores municipais. A união de todos em torno de um mesmo objetivo. Isso explica as vitórias que tivemos até agora. Mas ainda estamos longe de derrotarmos o coronavírus. Precisamos continuar lutando. Hoje, podemos enxergar a importância da recuperação do lastimável estado com que recebemos a prefeitura em dois mil e dezessete. Principalmente, a recuperação das nossas UPAs, que no início do nosso governo, estavam totalmente desorganizadas. Mudamos essa realidade. Investimos na saúde em casa, na saúde cidadã, na parceria com as universidades e nos capacitamos para enfrentar a pandemia. Salvamos vidas, muitas vidas. Vitória de todos os servidores municipais. Principalmente os da saúde. Vitória de uma proposta de gestão. Vitória de um povo. Vitória da união de toda uma cidade. Parabéns, Araraquara. Temos que continuar lutando para que possamos vencer o coronavírus e salvar as vidas do nosso povo. Futuro e modernidade é a união de toda cidade. Com ligação cuidando de Araraquara. PT, PSD, Solidariedade, PSC, PP, PL e PCdoB. Olá, pessoal. Estamos começando o programa do Nino. Nino quarenta. E olha, a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes mesmo de falar, antes de entender, ele já se instrui. São palavras de Jean Jacques Rousseau que nos faz refletir. Viro quarenta. Nossa cidade quer crescer em paz. Nino foi um grande secretário de educação em nossa cidade. Quantas escolas reformadas. Mudou a cara da educação. Viro quarenta. Hoje o nosso bate-papo aqui no rádio, no rádio quarenta, vai ser sobre educação. A educação muda a vida das pessoas, muda a vida dos nossos filhos. Quando assumi como secretário de educação de Araraquara, duas mil e quinhentas crianças e jovens estavam fora da escola, trazendo para os pais e mães uma intranquilidade geral. Trabalhei muito, acordei cedo, fui buscar recursos em Brasília e São Paulo e consegui quarenta três escolas reformadas e ampliadas, oito escolas novas e duas de tempo integral. A melhor merenda do sudeste do Brasil. Zeramos o déficit de vaga e tornamos Araraquara a quarta melhor educação do Brasil. E no quarenta. Nos acompanhe nas redes sociais, no Insta e no Face. Vote no novo, vote Nilo, vote quarenta. Eu vou de Nilo quarenta, porque ele me representa. Eu vou de Nilo quarenta. Eu sou Célio Pelliciari, candidato a prefeito pelo pessoal em Araraquara. Nessas eleições, eu tenho um pouquinho de tempo para conversar com você. Isso porque as elites políticas e econômicas prejudicam o pessoal. Se você, assim como eu, quer uma mudança radical na estrutura socioeconômica do nosso país, nessas eleições, vote pessoal, vote cinquenta. Meu nome é Luiz Cláudio Lapena Barreto, eu tenho cinquenta e seis anos e nasci em Araraquara. Na profissão, me chamo de doutor Lapena. Ser prefeito é amar a sua cidade. É se dedicar a abrir mão de sua vida pessoal, de sua vida profissional, em benefício da nossa comunidade. Um governo com viés de desenvolvimento, um governo liberal, para que a nossa cidade possa realmente voltar a crescer. O voto é cinquenta e um, quem ama cuida de verdade. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Começa agora o programa da coligação Sol, PSL, PSDB, MDB, DEM, Avante e Cidadania. Professor Coca Ferraz, dezessete, prefeito e Jair Martinelli vice. O novo dia, uma nova cidade. Oi Araraquara, boa tarde pra você nesse sabadão. Que hora gostosa, né Coca? Maravilhosa. Hora de almoço, né? Hora de almoço. Sabadão, dia de fazer, programar o domingo, de programar o final de semana, junto com a família, mas você tá correndo, né Coca? Correndo muito, com muita energia, com muito prazer. Começa agora no seu rádio o programa da tarde desse sábado do professor Coca, o nosso próximo prefeito. Eu já te falei, mas eu vou falar de novo. Olha o nosso telefone, nove 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 meia dois zero zero dezessete. Nove 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 meia dois zero zero dezessete. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão e ele vai fazer parte aqui do nosso programa. Aliás, já tem gente na linha. Você pergunta, o professor Coca responde. Oi, sou o João Alencaro aqui do CECAP e queria perguntar pra você, Coca, como a gente faz pra combater a violência? Valeu, João, lá do CECAP, participando com a gente aqui no programa do Pouco. Coca, e aí? É, tá, tá preocupante a violência em Araraquara, hein? Pois é, pra combater a violência nós temos que empreender várias ações. Uma delas é melhorar a parceria com o governo do estado e com o governo federal. Não tem parceria hoje, né? Hoje é o isolamento político do atual governo, né? Ele não tem interlocução nem com o governo federal, nem com o governo estadual. E a guarda municipal tá sucateada, né? Eu tenho amigos que trabalham na guarda municipal, nem uniforme tem, Coca. Precisamos dar um apoio total pra guarda, precisamos aperfeiçoar o trabalho da guarda, e isso nós vamos fazer no nosso governo. As câmeras são muito importantes para a cidade. Chegou a funcionar quando o Marcelo era prefeito e você era vice dele, né? As câmeras que monitoram Araraquara funcionaram muito bem. Hoje não existe mais esse serviço? Precisamos ampliar muito as câmeras municipais, né? Interligadas com o sistema da polícia estadual e da polícia federal também. É possível fazer isso, Coca? É possível fazer isso e tecnologia é importante no combate à violência e nós vamos usar isso muito em Araraquara. E se é possível fazer essa integração entre as câmeras do município com a polícia civil, militar e federal? Por que que não foi feito ainda? Não sei, né? Mas nós vamos fazer no nosso governo. Falta de parceria seria? Falta de parceria. É o isolamento político que nós estamos falando. Se Araraquara continuar isolada politicamente, a tendência é as coisas piorarem. Para Araraquara, professor Coca Ferraz. Dezessete. Para o bem do povo. Vote dezessete. Muito bom, professor Coca. Essas são as ideias do Coca que estão no plano de governo dele que você pode acessar no nosso site. ProfessorCocaFerraz.com.br Você pode seguir a gente também nas redes sociais. Vai lá no Facebook. Professor Coca está lá. O Instagram temos também. O YouTube a gente também tem. Coca, você está antenado na tecnologia, né? Antenado na tecnologia. Não só na segurança, como em todas as áreas. Tchau, Coca. Obrigado, viu? Abraço, Almirão. Abraço a todos vocês que nos ouvem. Ao sábado, pessoal. E a terra de um programa do povo. Você acabou de ouvir o programa da coligação Sol. PSL, PSDB, MDB, DEM, Avante e Cidadania. Professor Coca Ferraz, dezessete, prefeito e Jair Martinelli vice. Atenção emissoras. Em cinco segundos, encerramento de rede obrigatória. Atenção emissoras.